Hoje no período matutino, por volta das 7 horas da manhã, recebemos um pedido de socorro de um indivíduo informando que no período noturno, na madrugada passada, eles estariam fazendo o consumo de drogas em uma residência localizada no Residencial Triunfo, em Goianira, quando houve uma discussão entre os indivíduos que estavam no interior da residência e os outros três indivíduos o ameaçaram de morte, arrancaram armas de fogo para ele e aí no momento que ele saiu correndo, os indivíduos efetuaram um disparo, não o alvejou e ele conseguiu escapar e correu para o mato e ficou escondido. No momento que ele acionou o 13º Batalhão, através do disco de denúncia, e repassou a situação, informando que ele estaria escondido. Nós iniciamos as diligências e localizamos a residência onde eles estariam. Foi feito o adentramento tático na residência e os infratores dispararam contra a equipe policial, sendo então revidada a injusta agressão até que ela fosse cessada, vindo a dois indivíduos a serem alvejados. Na continuidade na incursão, um outro indivíduo foi localizado em um quarto da residência, porém se entregou, colocou uma pistola no chão e deitou-se entregando, sendo algemado e conduzindo até a viatura. Posteriormente foi feita a identificação dos envolvidos e ficou constatado que esse terceiro indivíduo que se entregou e foi preso, tratava-se de um guarda civil metropolitano. Na continuidade das diligências, foi localizado também um veículo que estaria em poder dos autores e feita a busca veicular, identificação veicular, ficou constatado se tratar de um veículo caráter geral, produto de roubo, de um ano e um mês atrás. Estava clonado com placa adulterada, placa dobrada e agora vai ser devolvida aí para o real proprietário. Tenente, deixa eu fazer uma entrada aqui na sua fala. Eu estou estarecida porque a gente defende muito aqui a guarda. Gente, você sabe disso, que em toda profissão, vamos dizer, vamos nos colocar, tem o jornalista que é ruim, tem o jornalista mau caráter, tem o médico ali que é mau caráter, tem o policial militar que é mau caráter, enfim, em várias profissões, em muitas profissões, tem a pessoa que não tem sua índole boa. Nesse aspecto, o que você observou? Porque naquele momento em que vocês abordam, o guarda falou alguma coisa. Os dois mortos ali, se tiver passagem, eu não estou nem aí. Mas quando eu vejo um representante da nossa segurança pública, porque independente de ser parte da guarda, ou ser policial, ou sei o que lá que for, está defendendo a sociedade. Ele trabalha para isso, ele passou num concurso público para isso. O que ele falou para vocês? Ele se identificou como sendo guarda civil metropolitano, a arma que ele portava é uma arma institucional, porém nós não entramos em detalhes a respeito da conduta dele. Isso aí nós vamos deixar a cargo das instituições encarregadas, como a Corregedoria da Guarda e também a Polícia Civil, que vai dar continuidade nas investigações a respeito dele. O nosso papel foi feito, nós o prendemos e apresentamos ele para a Polícia Civil, ficando ele agora à disposição da Justiça para as tratativas a respeito da conduta dele.